Oi gente lenda do meu canal, tudo bem, 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 tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, está tudo bem? E hoje, 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 estamos aqui prontos para o primeiro vídeo de 2024. Espero de verdade que vocês estejam bem, que vocês tenham começado o ano radiante. Estou me sentindo extremamente bem, realizada, renovada e pronta para este ano que está começando. Dito isso, estou pronta para fazer você dormir profundamente em 2024. Pronto para estar comigo nessa aventura que vai ser em 2024? Espero que sim. Então, eu trouxe aqui alguns gatilhos especiais e novos que vocês ainda não viram para a gente fazer aqui, relaxando vocês. Então, por favor, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se você é novo aqui, prazer, eu sou a Bela, mas se você já é daqui, Bem-vindo de volta. Hoje, vamos fazer gatilhos com luz, sons de boca, alguns bem coloridos. Então, se você está em um ambiente para dormir e relaxar, abaixa um pouquinho a luz do seu telefone. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar? Tchau. 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 E aí 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 E aí